Nesse vídeo eu vou contar como foi que eu fiz cada um dos errands do terceiro capítulo do Bully. Além disso, eu vou mostrar quais são as recompensas que você ganha ao fazer e provar que nem sempre mendigos tem dinheiro. O primeiro errand do terceiro capítulo do Bully é exatamente igual ao primeiro do segundo capítulo. Nesse quem pede pra gente ir buscar o rolo de papel higiênico no armário do zelador é o Max. Basicamente aceitei o pedido dele, fui lá, busquei o papel higiênico e joguei por cima da cabine do banheiro. Ganhando assim 15 dólares como recompensa. Já o segundo errand desse capítulo é diferente dos demais. Nesse o Sheldon, que é um garotinho que eu já conhecia, me pediu pra colocar uma bombinha no banheiro dos meninos. Porque ele tinha medo de ser pego pelos monitores, né? Então eu aceitei a proposta dele, peguei a bombinha, fui até o banheiro, joguei ela no vaso. Explodiu, espalhou água pra todo o contelado e aconteceu exatamente o que ele temia. E que eu também temo, né? O monitor veio atrás de mim. Por sorte eu consegui escapar e eu recebi a recompensa de 10 dólares. Fora da escola agora, o terceiro errand que eu fiz foi com o Sr. Svensson. Encontrei esse senhor na frente de um parque e ele me pediu pra ir buscar um pacote no jardim de uma casa aleatória que eu não faço ideia do motivo. Então eu peguei a minha bike, fui correndo até lá, peguei o pacote, voltei e entreguei pra ele. Recebendo os 20 doletas como recompensa. Dinheirinho até que alto aí pra esse tipo de missão. O quarto errand desse capítulo eu fiz na mesma cidade e foi com Cassie Harris. Que é um carinha que eu já conhecia lá na escola, já tinha me pedido pra fazer esse tipo de missão pra ele. Ele me pediu pra fazer três pichações aí, zoando os preps. E foi exatamente o que eu fiz. Aceitei a lata de tinta dele e saí pichando nos muros da cidade aí que os preps são os otários. Após isso, eu recebi nada mais, nada menos que 20 dólares como recompensa. O quinto errand do capítulo 3 do Bully e o último dessa cidade é protagonizado pela Senhora Lisburn. Essa senhorinha, ela tá num asilo e ela tá meio entediada de ficar lá o tempo todo e ela quer meio que fugir dessa casa de repouso. E pede pro Jimmy ajudar ela. Aceitei essa proposta de dar uma fuga no asilo com ela. Peguei a senhorinha pela mão e fui caminhando lentamente com ela até o parque. É um pouquinho demorado, mas é interessante porque ela vai fofocando com a gente até chegar lá. Cheia das conversinhas, senhora. E ao final disso, ela dá meio que a maior recompensa que eu tinha recebido, eu acho, por esse tipo de missão. Que foi 25 dólares. O sexto errand desse capítulo, eu já comecei lá em Bullworth Town. Entre a delegacia de polícia e o cinema, eu encontrei o Aldi. O que ele me pediu foi, basicamente, pra pegar a jaqueta que sumiram com ela. Ela foi roubada. Ele me perguntou se eu podia fazer isso. Então, eu disse que sim. Aceitei essa tarefinha e saí procurando por ela. Basicamente, eu tive que subir umas escadinhas ali atrás dos prédios. Subir uma escada e pegar a jaqueta dele de volta. Ao final disso, ele agradece bastante e me deu como recompensa 20 doletas, cara. Muito bom. Vai dar pra eu comprar, talvez, uma bike agora. Enquanto eu tava fazendo todos esses errands, de repente, eu olhei pro radar e eu vi que tinha uma nova aula disponível. E como eu ainda tô no progresso do 100%, eu preciso fazer todas as aulas e eu aproveitei a oportunidade pra fazer a terceira aula de oficina. Com ela, eu desbloqueei uma nova bicicleta e, logo depois, eu fiz uma nova aula de fotografia. Ao concluir essa aula, eu desbloqueio o anuário, que é onde eu registro algumas fotos de alunos e eu faço todo um caderno aí de fotografias, contendo todos os nomes e fotos de cada um dos alunos da escola. Alguns alunos, que são personagens principais do jogo, já são colocados direto no anuário, mas a maioria você tem que tirar foto deles. Isso vai fazer uma grande diferença na porcentagem do jogo no final e, obviamente, que eu não podia perder essa oportunidade. Mas agora, voltando para os errands... Explorando agora ali o Conventry, que é uma cidade que eu desbloqueei após concluir o segundo capítulo do Bully. O primeiro errand que eu encontrei lá também é o sétimo do capítulo inteiro. Protagonizado por Justin, que é um cane que a gente já enfrentou em umas lutas de boxe. Ele me falou uma frase muito interessante, que é de que me pagar pra sacanear os pobrezinhos faz ele se sentir melhor. Esses pobrezinhos que ele estava se referindo é os Greasers, que os preps têm uma rita muito grande com os Greasers. Então, aceitando a tarefinha dele, ele me deu uma caixinha de ovo e me pediu pra tacar ovo ali num prédio dos caras. Foi exatamente o que eu fiz. Como eu não ligo pra nada nesse jogo, apenas pro dinheiro, eu aceitei a proposta dele e saio correndo. Achei o prédio lá, entrei alguns Greasers e taquei ovo na janela deles. Fazendo tudo isso de noite, eu recebi 20 dólares após concluir essa tarefinha. Esse errand é protagonizado pelo oficial Ivanovich, que me pediu basicamente pra tirar foto de um Greaser pichando uma parede. E então eu aceitei a proposta dele, né? Eu peguei a minha câmera e saí atrás de um Greaser pichando parede. Tirei uma foto e entreguei essa foto pro oficial. Após isso, ele me deu como recompensa 25 doletas. O nono errand que eu fiz nesse capítulo foi lá em Bullworth Town novamente. Que é protagonizado por Handy, que é basicamente um mendigo lá da cidade. E esse errand é o mais fácil de todos. Esse mendigo, ele apenas me pediu 10 conto e em troca disso ele me daria um chapéu de cowboy preto. Que ele tinha achado aí pelas ruas. Então foi exatamente o que eu fiz, né? Eu podia ter dado até mais e recebi um chapéu exclusivo que vai ajudar bastante no meu 100%. O décimo errand que eu fiz nesse capítulo é protagonizado por Otto Tyler. Que é um dos Tonys, que é uma gang que a gente ainda não conheceu. O que ele me falou foi que ele tava iniciando uma campanha de pichações e que ele precisava de ajuda. Então ele me pediu pra pichar, né? Fazer pelo menos 3 pichações aí pela cidade. Então eu aceitei, peguei ali a lata de tinta. E como eu já sou experiente nisso, né? Eu fiz 3 pichações aí pelas paredes. Recebendo assim 25 dólares como recompensa. O décimo primeiro errand que eu fiz nesse capítulo, o errand de número 11, é protagonizado pelo Sr. Buckingham. O que ele me pediu foi basicamente pra tirar fotos da sua esposa traindo ele. Ele me falou que já sabia que a esposa dele tava traindo. O que ele queria apenas era que eu tirasse fotos pra ele. Então eu tive que sair pela cidade, caçando a esposa dele. Como eu não conhecia ela, o jogo já me entregou de cara a localização dela. Então eu tive que sair atrás só e tirar uma foto dela sem chamar atenção. Tirei a foto. E pra que ele queria essas fotos? Era basicamente pra ela não ficar com metade de tudo que ele tem no divórcio. Olha que maluco esperto, né? Então eu peguei as fotos, levei pra ele e recebi 25 dólares depois de toda essa história aí entregue nas nuvens. E o último errand que eu fiz nesse capítulo, o décimo segundo errand, é protagonizado por uma velhinha chamada Abby. Essa senhorinha basicamente falou, né, que a construção onde ela estava, tava condenada. E ela tava com muito medo de essa construção cair. Ela pediu pra que eu pelo menos salvasse ela. Peguei ela pela mão, assim como eu fiz com a senhorinha do asilo. E levei ela até um prédiozinho indicado no mapa. Obviamente que demorou bastante até eu conseguir fazer isso. Já era tarde da noite, quase que eu capoto de sono antes de eu concluir essa missão. Só que valeu muito a pena mesmo. Porque ao concluir o último errand desse capítulo, eu recebi nada mais, nada menos que 40 dólares, cara. Simplesmente inacreditável. Dessa forma eu finalizei todos os errands do terceiro capítulo do Bully. Eu espero também que você não esqueça de se inscrever nesse canal, hein.